Bom dia a todos, a todos que nos acompanham aqui presencialmente, a quem nos acompanha pela internet. Meu nome é Rodrigo Bezerra, sou diretor daqui da Escola Fazendária do Estado de São Paulo, a escola de governo daqui da Secretaria da Fazenda do Estado. É uma grande honra para a gente estar sediando essa sexta palestra desse ciclo de discussões que tem sido organizado pela Escola de Governo da Administração Pública, da Secretaria de Planejamento e Gestão, juntamente com a gente, a Escola Fazendária Fazesp e o Departamento de Controle e Avaliação daqui da Secretaria da Fazenda. Além disso, a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado e também a Corregedoria Geral de Administração. E o foco principal dessas palestras é promover um debate entre os órgãos de controle e os órgãos que são controlados de forma que a gente consiga trazer casos concretos para serem debatidos aqui. E essa palestra em especial é sobre gestão de pessoas e como é feito esse controle dentro da gestão de pessoas. Para a gente da escola, atualmente, isso é um tema que está em voga e está sendo muito importante porque a Secretaria da Fazenda acabou de fazer uma reestruturação e foi criada uma coordenadoria de gestão de pessoas. e a Escola Fazendária passou a fazer parte dessa coordenadoria. Então, esse tema de gestão de pessoas tem nos encantado e a gente está procurando discutir cada vez mais sobre isso. Então, sejam muito bem-vindos. Agora eu vou passar a palavra para a Sandra, que vai ser a nossa mediadora, que é da Escola de Governo da Administração Pública. Obrigado. Então, começamos com o nosso colega da Corregedoria, Mário Porto. Oi. Bom dia a todos. Para mim, é uma alegria muito grande estar aqui. Esse auditório, para mim, é também parte da minha casa, porque eu sou fazendário. Então, volto para a minha origem, em lugar de muitos debates e deixei parte da minha vida aqui, de estar se discutindo. Trabalhei muitos anos na FASESP. Falo sempre para o Rodrigo, cuida bem da FASESP, porque um dia eu imagino voltar para esta casa. É a casa que me ensinou tanta coisa. É uma alegria muito grande também ver tantos rostos conhecidos, tantas pessoas que vieram aqui prestigiar e discutir esse assunto de gestão de pessoas que nos é tão caro e que envolve tanto a vida da gente. A minha apresentação, eu dividi em dois, vai ser rápida, fiquem tranquilos, porque vocês sabem que eu falo bastante, mas vai ser rápida. Espero fazer isso da forma mais breve possível, para que sobre tempo, para que a gente possa discutir e conversar sobre questões mais concretas, mais objetivas. Bom, eu ia começar em 2005, mas antes de começar em 2005, eu queria colocar duas premissas. Eu mudei um pouco o que eu ia falar, quando eu estava me arrumando para vir para cá e quis rever essa apresentação, estava inseguro com essa apresentação e eu acho que eu tenho que falar duas coisas inicialmente, e que não estava previsto nessa apresentação, mas que tenho que falar. Tá bom, aqui, assim. Primeira coisa, a administração pública, ela é muito diferente da administração privada. Isso é princípio. Não dá para a gente se apropriar de conceitos do setor privado e trazê-los imediatamente para o setor público. E, da mesma forma, situações do setor público não têm uma conversa direta. Eu acho que, nas dimensões da administração, o setor de gestão de pessoas é onde há a maior diferença de concepção entre o setor público e o setor privado. E a gente assiste diariamente nos jornais, às vezes até na literatura, comparações impróprias, indevidas, entre a aplicação de conceitos do setor público, desculpa, do setor privado no setor público. Eu tenho bastante reserva e bastante cuidado em relação a isso. Vocês, como militantes da área de gestão de pessoas, talvez, e muitas vezes a gente é influenciado por essa pressão, só que a gente tem um balizamento jurídico muito específico e também temos missões muito diferentes do setor privado. Isso. A segunda coisa que eu quero dizer que não estava colocada, que é premissa, é o seguinte. No Brasil, se definiu, historicamente, e está claro na nossa Constituição, que o Estado é prestador de serviços. Nós definimos Estado como prestador de serviços. não é um Estado só regulador, não é um Estado que produz bens, não é um Estado que produz gasolina, mas é um Estado que, essencialmente, presta serviços. Serviços os quais? Saúde, educação, segurança pública, etc. Necessariamente, o setor de serviços exige que se contrate muita gente. Por quê? Os serviços são prestados com pessoas. Nós não prestamos serviços com máquinas. O professor, o policial, o enfermeiro, o médico, exige da natureza da prestação de serviços que nós tenhamos, então, que contratar muita gente. Faz parte. Da mesma forma que a gente tem essa essência, essa discussão não é posta, mas toda hora a gente vê que aumenta a demanda por serviços públicos. Não só pela qualidade, mas pela população que exige isso. Isso exige com que o Estado seja, então, um grande empregador. Acho que essas duas premissas de cara tinha que deixar isso claro para vocês. Vamos lá voltar à minha apresentação e ao nosso combinado. Primeiro, coloquei uma fotografia, que eu espero que seja visível, sobretudo o pessoal que sentou aí ao fundo, acho que o pessoal que está vendo a gente pela internet vê isso com clareza. Mas, ao fundo, uma fotografia do dia em que se anuncia o Papa na Praça de São Pedro, em 2005. Eu tirei essa fotografia da Revista Veja. E ela mostra, então, como é que estava a praça em 2005. A mesma praça, quando anunciamos aqui o Papa, quando tivemos o anúncio do Papa argentino, 2013, olha a diferença. O que aconteceu com o mundo? O mesmo lugar, o mesmo público? Uma diferença tão pequena de tempo. Será que o mundo mudou? Aqui pertinho é uma rua que vocês devem conhecer, sobretudo os fazendários, mas aqui pertinho tem uma rua bastante conhecida, que funciona com esse cenário, com esse cenário aparentemente caótico. mas tem uma ordem, uma ordem clara, que é funcionamento em rede. A sociedade funciona em rede e se conecta... Aqui, volta. Qual? Ao de cima, volta. Está aqui. E se conecta integralmente, em tempo real, instantaneamente. A sociedade funciona assim. E nós, assim. Me desculpem a clareza, tirei essa foto de um site americano, que eu gosto muito, chamado Old Office, que disponibiliza fotografias do século XIX, do início do século XX, e mostra como é que nós... De escritórios antigos. Eu peguei algumas fotos porque eu acho que elas representam um pouco a forma burocrática com que nós trabalhamos. Como é que nós atendemos a demanda desta sociedade. Algumas premissas... Ah, bom, já tinha colocado aí, olha só. Setor de serviços, natureza política do setor público. Eu acho que isso é uma questão que a gente ouve muito nos corredores, dizendo... Ah, essa é uma decisão política que foi tomada, eu queria uma decisão técnica. Azar. Não estamos numa ditadura. As decisões são eminentemente políticas no setor público e, que bom, faz parte da natureza do setor público ter também uma natureza política. Essa imagem é uma imagem já antiga, de 2013, mas ela não se modificou ao longo do tempo profundamente. O que está em laranja é o custo do pessoal sobre o orçamento. Quanto ela custa? Que dimensão é essa? Por que eu coloco isso? Para que nós possamos refletir no desenho o quanto, no gráfico, o que faz com que a gente vislumbre muito rapidamente, qual é o custo do pessoal sobre o restante do orçamento. Aqui, nós tínhamos imaginado, em 2013, em torno de 36%. Esses valores não mudaram substancialmente para o dia de hoje, com o que faz com que a gente veja qual é a importância de gestão de pessoas, de saber administrar bem a força de trabalho contratado e seu impacto sobre o orçamento da administração estadual. Aqui, eu vou fazer meio que um papel daquele vidente do fantástico que já sabe, ao final do ano, o que vai acontecer no ano seguinte. Eu posso falar para vocês que um casal de celebridades vai se separar no ano que vem, posso falar para vocês que, tristemente, que um artista que trabalhou no cinema mudo vai falecer no ano que vem, e posso falar para vocês algumas coisas que vão acontecer com a gente, em termos de administração, no ano que vem. Teremos muita gente para atender e pouco recurso. A gente usa essa metodologia do programa de televisão porque a gente já consegue ver o que vai acontecer. E algumas características da nossa cultura, elas vão persistir. Algumas características, que por mais que a gente se esforce, por mais que a gente viva, por mais que a gente lute, elas são traços culturais, ou seja, estão dentro da gente. E que são esses ismos que eu listei aí. Patrimonialismo, machismo, clientelismo, coronelismo, conformismo, corporativismo, paternalismo e populismo. Estão aí, fazem parte da nossa cultura, são traços da nossa mente, eles habitam nossa mente. E isto são ingredientes fundamentais para que os senhores gestores, gestores de pessoas, tenham clareza que, por mais que a gente se profissionalize, estes traços ainda vão continuar. E a gente tem que ter ações e medidas para conter essa nossa característica bem brasileira. Uma invenção que eu aprendi a conhecer melhor foi a da hierarquia. Eu acho que a primeira forma de gerir pessoas é colocar todo mundo dentro do seu quadrado, dentro do seu espaço. Eu puxei uma imagem antiga do Estado, do Estado onde a gente tinha o Estado, onde se confundia o papel do gestor do Estado, do príncipe, do faraó, do rei, do controle da igreja, do Estado e do exército. Mas essas instituições que criaram aí as bases da nossa hierarquia, que eu acho que, no fundo, é uma grande sacada da humanidade, de nos tornarmos, no mínimo, muito mais produtivos e ser uma estratégia de organização humana para nos defendermos da própria natureza, essa forma arcaica de organizar, ainda, sobretudo no Estado, temos clareza que estamos dentro dessa estrutura. O Estado, a igreja, o exército, o hospital, uma escola, uma universidade, a polícia. Basicamente, a gente imagina como essa estrutura antiquíssima. É uma forma tradicional de se organizar. As empresas já brigam um pouco com essa estrutura extremamente hierarquizada. Mas nós temos aí um verdadeiro amor, uma estrutura muito clara em relação a essa forma de colocar as pessoas dentro desta forma tradicional. Essa é a primeira forma de controle das pessoas. Não vou me aprofundar muito sobre isso, mas que tem a gênese das nossas patologias. Quem coloca isso de forma muito bonita é o próprio Freud, no mal-estar da civilização. Vamos lá. O que a gente tem hoje? Aqui eu listei apenas alguns pontos. Pontos de observação sobre pontos de controle de recursos humanos no setor público. Porque aqui eu procurei listar os principais processos de trabalho, de macro processos de trabalho do setor público. Então, aqui a gente tem, nesses itens, os principais pontos de gestão. E aí, cada um deles, a gente tem uma observação a fazer sobre controle. Bom, primeira atividade que eu acho, começa com a letra A, é avaliação. Nós fazemos avaliação na administração. Municípios, Estado, União, fazem avaliação. Nós fazemos avaliação constantemente. Nós somos avaliados. Porém, temos alguns problemas em relação à avaliação. Nós temos, em relação a desempenho e produtividade. E também temos alguns problemas em relação à questão quantitativa e aos modelos mais qualitativos. Os principais problemas que nós temos, que o corredor não vai falar nenhuma novidade para vocês, é aquilo que está no jornal, que saíram várias vezes nos jornais. Nós damos nota 100% para 80% da força de trabalho. Então, a maioria dos funcionários tira a nota 100. Vocês sabem disso. Acho que não existe forma mais complicada de estragar um sistema avaliatório do que dar nota excelente para todo mundo. É uma forma de avacalhar o sistema e que coloca todo mundo no mesmo ponto. Claro que o trabalhador tem direito a um feedback da sua atividade. Mas, desse jeito que a gente produz na administração, tem sido uma forma de a gente não aproveitar o instrumento adequado que a gente tem. Eu acho que o instrumento, ele pode ter seus problemas. Eu tenho também algumas discussões com os nossos instrumentos de avaliação. mas eu acho que do jeito que a gente aplica não é muito adequado, pelo menos o resultado. A segunda coisa é que nós, gestores de recursos humanos, nós que militamos na área de recursos humanos, temos por necessidade que eu ficar o tempo inteiro trabalhando, observando as nossas relações de emprego. Eu coloquei aqui esse conceito, emprego versus trabalho, no item 2, que é eu gasto muita energia, muita gente que fica fazendo uma atividade cartorial, contagem de tempo, emissão de certidões, preparando os oleites, preparando os pagamentos, lançando férias, vamos dizer assim, fazendo uma atividade quase que de cartório e gastando muito pouca energia no trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é aquilo que faz com que o trabalhador se vicule à tarefa. Então, assim, eu não tenho, eu como gestor de recursos humanos, poucas ferramentas e poucos trabalhos para discutir qual é a relação do professor com a sala de aula, da relação do policial com a sua tarefa. agora, muita coisa a gente tem discutindo o quinquênio, o anuênio, se foi incorporado certo ou não. Então, eu vejo os setores de recursos humanos ainda, essa apresentação não é nova, não é o professor que é desatualizado, é a realidade que insiste em não se modificar, mas que há muito tempo que a gente gasta um contingente enorme de pessoas que passam nessas atividades cartoriais e a gente deixa de ver o vínculo do trabalhador com o seu trabalho, com a sua tarefa propriamente dita. Nós temos uma característica na gestão pública brasileira, não só no Estado, ainda mais em período de crise, agora isso se torna mais agudo ainda, que é, quando a gente vai falar de remunerações, um foco na política de caixa. isso enfraquece as carreiras, a gente tem que tomar medidas no curso, no curto prazo, essa é uma característica nossa, a maioria das decisões sobre as carreiras, sobre a remuneração, é em cima de uma política de caixa, certo? É uma coisa de imediato, então eu não consigo construir de antes, assim, se eu estou usando o cheque especial na minha casa, fica difícil eu discutir investimentos, estruturação de carreiras, etc. Assim, então, planejamento e gestão de carreiras fica um pouco prejudicado diante das urgências, porque uma política de caixa significa que eu estou trabalhando para o dia de hoje, para pagar as contas de hoje, e não da próxima década, das outras décadas futuras. acho que essa é uma questão bastante delicada e tradicional das administrações, sobretudo de um país pobre, onde você tem outras urgências pipocando o dia inteiro. Quinto, ingresso, mobilidade e demissões. Nós fazemos isso, todas as secretarias, os presentes, trabalham e militam em cima de ingresso, mobilidade de pessoas e demissões. Eu acho que o que a gente faz melhor são concursos, nós trabalhamos desta forma, de uma forma até que, eu acho que o setor de gestão de pessoas inaugurou a terceirização, hoje os concursos são, na sua grande maioria, terceirizados. Quando eu trabalhei aqui na Secretaria da Fazenda, neste auditório, nós fizemos as provas, nós imprimíamos as provas, eu fiz as questões das provas, imprimíamos, aqui espalhávamos, dobrávamos os envelopes, colocavamos os envelopes às provas por sala de aula, levávamos isso de viatura para o interior, aplicávamos as provas, trazíamos as provas, corrigíamos, publicávamos e homologávamos o concurso. Do jeito que vocês fazem hoje, só que hoje a maioria das secretarias, esta parte do trabalho, ela é terceirizada. acho que o setor de recursos humanos foi um dos que inaugurou a terceirização dos serviços. Essa parte do serviço eu conheço bem porque vivi isso. Mobilidade. A gente tem uma mobilidade interna, gigante, ainda pouco estudada. A gente chama isso no setor de recursos humanos, administração de pessoas, de turnover, que é as pessoas se movimentando dentro da organização. As pessoas não saem da organização, mas elas se movimentam dentro da organização. Segunda coisa, demissões. Nós demitimos pessoas, sim, quase todos os dias a gente observa no diário oficial, para quem acompanha, que uma pasta ou outra está fazendo demissões. porém, essas demissões, aí a visão do corredor, visão própria minha, ela se dá em caráter extremo. Ela não é uma prática ainda fácil, uma coisa bem estruturada na administração. A gente tem bastante cuidado em relação a essas demissões. Promoções e qualificação. Outra atividade central na área de recursos humanos. Ainda o tempo é uma característica importante como critério da promoção. Como se entrasse na organização, passasse, eu tive um aluno que falava assim, quando eu caí para dentro, aí a organização me leva, é só entrar. O difícil é só entrar, depois ela é uma organização que vai me levar e eu vou progredir automaticamente. a questão da progressão, não da promoção, mas da progressão. Hoje, ainda, a gente tem um critério ainda muito focado, na maioria da administração, em cima do critério tempo. Não acho que seja o melhor. Poderíamos usar outros, mais meritocráticos. sétimo item. O papel dos gerentes e dos gestores versus uma cultura do funcionalismo. Acho que este é um impasse que a gente tem no dia a dia, que traz, tanto na cultura dos gestores e dos funcionários, um impasse que impede com que a gente possa provocar determinados avanços na administração. Acho que a cultura que nós temos na administração tem dificultado determinados avanços do ponto de vista de gestão de pessoas. Existem situações já consagradíssimas para instrumentos, vamos dizer assim, não situações, instrumentos consagrados que a gente já podia estar aplicando e a gente ainda não está usando em face da nossa própria cultura. uma cultura ainda focada no controle, no controle físico das pessoas, não na produtividade. Então, nós temos esse impasse entre duas formas de observar a administração. Os dois últimos itens, de certa forma, estão também ligados, que é sobre a extrema judicialização na área de recursos humanos no setor público. Esse é outro, é um ponto que é um capítulo à parte, que merecia uma discussão específica e provavelmente com as pessoas da PGE ou com outros representantes do Estado, mas, no nosso segmento, a gente sabe qual é o estrago que isso faz. É tranquilo a gente observar que os funcionários estão entrando sistematicamente com medidas judiciais contra a administração. E isso tem provocado o quê? Um avalanche de ações no judiciário. Eu já tenho uma... Trabalhei no judiciário, a gente sabe que metade das ações do judiciário são contra o Estado. Então, a gente tem essa extrema judicialização, tudo vira questionamento jurídico e algumas decisões, como a gente sabe, eu acho que a gente, na hora que a gente judicializa, nós terceirizamos a decisão. Não é mais o gerente que decide, não é mais o funcionário, é um terceiro, é um juiz que vai tomar essa decisão. E provoca, dentro da administração, tenho visto, situações bastante oscilantes onde um, sei lá, um colega ganha 3 mil porque perdeu a ação judicial e outro colega na mesma função ganha 15. Ora, como é que eu vou colocar as pessoas para trabalhar com tamanha discrepância de vencimentos, sendo que uma foi fixada por decisão judicial e decisão judicial a gente cumpre, não cabe a gente discutir. Ora, então eu vejo que esta dimensão tem, e está até no último capítulo da lei de responsabilidade fiscal, essa questão jurídica, tem, inclusive, ameaçado as próprias políticas públicas porque começa a criar uma demanda por recursos das quais não havia se imaginado. Quando você perde uma decisão, você tem que pagar o retroativo, você tem que pagar as custas trabalhistas, etc. Bom, eu vejo essa é uma foto do Sebastião Salgado que eu gosto bastante desse fotógrafo. eu acho que ela coloca um pouco dessa crise de autoridade que a gente tem no servidor público. Acho que o servidor público carece de uma crise de autoridade. O Sebastião Salgado eu acho que mostra isso de forma forte aí nessa fotografia. Você vê o policial armado, armado com um fuzil e mesmo assim ele é enfrentado por esse rapaz. Acho que essa é uma situação que ilustra o Estado brasileiro, diante da demanda, diante da população que não se contém diante do Estado. A gente vê o aluno atacar coisas do professor, machucar o professor. Recentemente, isso tem saído constantemente na mídia. Eu acho que o Estado não tem conseguido colocar sua autoridade para a população. Eu acho que esse enfraquecimento desse policial mostra um pouco de cada um de nós. Como é que a gente se sente? Ora, a gente tem essa função pública, forte, equipamento, mas também enfraquecido diante da própria demanda. Nesse segundo parte, agora, eu vou falar um pouquinho das nossas atividades da corregedoria. O que é que a gente tem em contrato? Algumas áreas de recursos humanos recebem ofício da gente constantemente. E por que a nossa prática é essa? Eu acho que a gente tinha que se articular até melhor com as áreas e conversar mais e talvez escrever menos para que a gente possa o que nós fazemos do departamento de controle de pessoal? Um departamento específico da corregedoria voltado basicamente para as questões de recursos humanos. Nós temos algumas atividades estratégicas. algumas atividades aqui, além daquelas que a gente recebe as denúncias. É importante dizer que todas as denúncias que chegam por diversos canais, o mais novo canal é o canal do FOCOSP, do Fórum de Combate à Corrupção, o Estado de São Paulo protocola todas essas denúncias, elas são avaliadas, no caso, de quase 100% do que chega para a área de recursos humanos vem para o nosso departamento. Algumas outras na área de saúde tem um departamento específico, ou a Secretaria de Planejamento por causa do DETRAN tem algumas coisas específicas, mas, olha, vocês estão me prejudicando aqui, sumindo com a imagem. Vou ter que virar aqui do lado. A primeira atividade que a gente desenvolve de forma estratégica e que eu imagino que... Vocês não estão compreendendo porque sumiu a imagem aqui. é a atividade de absenteísmo, de combate ao absenteísmo. Absenteísmo significa falta ao trabalho. Por que as pessoas faltam? Ou porque tem uma frequência irregular, ou porque está envolvido em alguma fraude. Ele tira licença, uma licença médica, ou se afasta para alguma atividade, uma licença para cuidar de parente, e isso não é verdade. Ele falseia isso. Então, uma das atividades que a Corregedoria tem é o acompanhamento do absenteísmo da força de trabalho. Seja por doença, seja por outro motivo, nós acompanhamos isto. Nós temos diversos trabalhos que acompanham uso de documentos falsos. A gente observou que em muitas secretarias as pessoas foram nomeadas se utilizando de documentação falsificada, de diploma falsificado, ou de diploma não válido. A gente observa que isto, às vezes, a secretaria é obrigada a contratar muita gente e ele não tem o diploma legal para ocupar esse posto. A gente já fez diversos processos, não em uma pasta, nem em duas, mas sistematicamente. Eu sucederia aos gestores de recursos humanos que auditassem, que de vez em quando pudessem olhar quais são os documentos que têm recebido, porque podem estar dando posse e exercício a pessoas não qualificadas ou que apresentaram um diploma falsificado. Acúmulo de cargos e outras atividades. Isso tem ficado cada vez mais fácil de fazer com o desenvolvimento de uma linha governamental que é da transparência. As grandes bases de dados estão na internet. Então, é muito mais fácil cruzar o funcionário dados dentro da própria administração e da administração estadual com os municípios ou com a União. Isso tem sido muito mais tranquilo a gente buscar informações, inclusive com o setor privado, fazer cruzamentos de dados a respeito de pessoas que acumulam cargo indevidamente na administração. Temos alguns trabalhos estratégicos de grandes fundamentos da sociedade e a gente observa que isso ainda continua bastante. Fraudes em documentos públicos. Folha de pontos. Aí é uma sem recomendação, é um lembrete. Estou lembrando vocês, gestores de recursos humanos, que a folha de pontos é um documento público de que muitas pessoas não dão a devida atenção a esse tipo de documento e que a gente pode tratar, a administração trata como fraude. Pode ter essa... O que está acontecendo? Acabando a pilha, não sei lá. Eu vi o pessoal começou a rir, tal, será que eu fiquei fanhoso? Eu estava com vírus, tal. Será que transmiti aqui para o microfone? Bom, vamos lá. a folha de ponto. A folha de ponto, vocês sabem, é um documento aparentemente simples. Porém, para a Corregedoria, ele é um documento, é um documento público, que me indica, em primeiro lugar, quem é o chefe, quem é o responsável, quem é o responsável por aquilo. Quando as pessoas encaminham suas folhas de ponto para os órgãos de recursos humanos, que são vocês, e vocês lançam um sistema, vocês gestores, vocês estão dizendo à Fazenda Pública, dizendo, isso tudo é verdade. Então, uma folha de ponto é, no fundo, uma ordem de pagamento. Um gestor de recursos humanos, na hora que determina o pagamento, faz em cima de uma folha, de um documento. Se esse documento, de alguma forma ou outra, está mal redigido, rasurado ou fraudado, envolve nenhum crime. e a gente tem procurado investigar sistematicamente, e vocês, secretarias, têm recebido da Corregedoria solicitações do tipo, me mande todas as folhas de ponto do funcionário tal. A gente sempre pega situações, parece simples, mas sempre a gente tem pego situações de preenchimento incorreto da folha de ponto, com o que faz com que a gente faça observações para os gestores de recursos humanos. Nós temos também alguns casos de assédio moral e assédio sexual no trabalho. É bastante comum a gente ter esse tipo de denúncia na administração. A forma mais comum de assédio que a gente tem, vou falar bem rapidinho disso, é o assédio moral. O assédio moral do tipo assim, eu tiro o serviço do sujeito, deixo o sujeito sem trabalhar e vou desqualificando o sujeito, dizendo, está vendo, ele não faz nada, não tem me ajudado, etc. Essa é uma forma bastante sofisticada de assédio que a gente tem na administração. A gente tem um cenário também bastante complexo em relação às licenças, vários tipos de licença que a gente tem acompanhado, licença saúde, licença para tratar de interesses particulares, licença para participar das eleições, foi um cruzamento de dados de um processo que a gente fez inédito na administração, cruzando dois bancos de dados, dos funcionários públicos estaduais que se afastaram para participar das eleições, foram 827 funcionários que se afastaram por três meses para participar das eleições, interessante, 125 foram eleitos, porém, 127 casos, nós observamos algum tipo de irregularidade nesse afastamento. isso, vocês viram nos jornais que foram o caso dos zero votos, quer dizer, a pessoa saiu para participar das eleições e teve zero votos, mas como é que alguém pode ter zero votos? E a gente, então, se debruça sobre essas questões. Então, o aspecto da licença é sempre estudado pela corrigidoria, como é que ele, não é que a gente é contra a licença, muito pelo contrário, a pessoa que está doente tem que se afastar, tem que se tratar assim, tem interesses particulares, etc., porém, esse instituto da licença deve ser usado da forma adequada. A gente faz também o acompanhamento de apurações junto a outros órgãos, junto às outras corrigidorias, como aqui a Fazenda tem a sua própria corrigidoria, que é o Corfisp, junto com as das polícias, com a das fundações, etc., que tem seus órgãos de controle. Então, a corrigidoria, ela tem acompanhado também essas apurações na área de recursos humanos. temos também atividades de controle do depotismo e do enriquecimento ilícito. Nós temos alguns trabalhos nessa área. Uma tendência do nosso trabalho, que eu acho que envolve muito a área de recursos humanos, é isso que eu falei sobre cruzamento de bancos de dados. Big data, como o mercado usa essa expressão, big data, tal, que é usar bancos de dados e cruzar os bancos de dados e ver que tipo de situação que se desenha. Por exemplo, nesse cruzamento de bancos de dados, a gente pode melhorar a gestão do próprio banco de dados do Estado. Quando a gente colocou, eu tenho um trabalho específico sobre isso que eu gosto de falar, quando a gente colocou, por exemplo, a folha de pagamento, os nossos vencimentos na internet, a gente observou que algumas pessoas fazem pesquisas sistematicamente sobre isso. Algumas entidades observam se o cara é professor ou não, se ele tem formação ou não, e provocam denúncias, que é da própria sociedade, e mostrando, olha, fulano não concluiu o curso aqui na minha instituição, ou ele não está inscrito devidamente no meu conselho. E o conselho de uma determinada área olha sistematicamente a folha da transparência, a nossa folha, mesmo que ela seja um pouquinho atrasada, mas diz para eles que pessoas que não se formaram, não estão devidamente registradas, estejam contratadas por nós. Isso, evidentemente, que para a corregidoria fica muito fácil de fazer a investigação, porque você recebe uma denúncia já bem qualificada, de um órgão bem qualificado da sociedade civil. A transparência tem colocado avanços sobre a melhora do nosso banco de dados. Sobre absenteísmo, eu já falei sobre cruzamento de bancos de dados, usando o banco de dados do TRE e da Unidade Central de Recursos dos Humanos, me desculpem a sopa de letras aí, mas eu imagino que eu esteja falando com colegas, então acho que não é uma novidade, mas esse cruzamento de bancos de dados tem sido uma forma de trabalhar, a gente tem uma parceria com o Tribunal de Contas, que está aqui, que ela vai falar na sequência, que tem se cruzado banco de dados entre funcionários públicos e Bolsa Família, funcionários públicos estaduais e municipais, enfim, há uma tendência que a gente faça trabalhos mais estratégicos. Temos um trabalho específico sobre o teto remuneratório, é um processo que não acaba, todo mês nós temos que analisar dentro do departamento os maiores vencimentos e justificar por que essas remunerações vieram tão acima do teto remuneratório, isso precisa ser justificado, e nós temos acompanhamento também num processo novo, que é entender um pouco mais sobre o afastamento para outros órgãos. A gente observa que a administração, por ter muita gente, hoje em torno de 650 mil pessoas são na administração estadual, nós temos então muita gente afastada para outros estados, municípios, União, e ainda aguardamos a devida restituição de valores por nós estarmos cedendo funcionários. Então, a Corregedoria tem um trabalho específico que está se iniciando sobre uma análise nesses afastamentos. Bom, era isso que eu tinha para apresentar a vocês. Muito obrigado, minha colega agora vai dar sequência e vai, acho que, falar agora de forma mais objetiva sobre os avanços do tribunal, e a gente aguarda vocês para um debate. Obrigado. 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 Obrigado.